Indomada. Os laços inquebráveis do amor. Escrito por Karina Risse e narrado por Ellen Vasconcelos. Para Adri e Lala. Esperava com o tempo ser sensata e ajuizada. Mas que pena, que pena. Era obrigada a admitir para si mesma que ainda não era sensata. Jane Austen. Persuasão. Prólogo. Admirando a maneira como os raios de sol cintilavam nas gotículas de orvalho, penduradas nas rosas poupudas, eu caminhava pelo jardim em frente à casa, me deliciando com o perfume da primavera carregado pelo vento. Parei diante da roseira e me inclinei para inspirar o aroma de uma das flores. No momento em que meus dedos tocaram a pétala veludada, ela se desprendeu. Flutuando no ar por um instante. E então caindo em um zigue-zague até se aninhar na grama verde brilhante. Ao atingir o solo, o tom da pétala instantaneamente se alterou do mais intenso rubro para um ressequido marrom alaranjado, que se espalhou pela grama, drenando a cor, o viço, até se transformar em um triste e espetado tapete amarelo. Retrocedi alguns passos, observando o cinza assustador tingir minhas unhas, avançar para as mãos e subir pelos pulsos. O quê? Alarmada, chacoalhei os braços e sem querer esbarrei em outra flor. Mais uma pétala se soltou. E então muitas. Girei sobre os calcanhares, pronta para correr. Mas minha saia enroscou em um dos galhos, agora seco. O tecido também começou a empalidecer. Agarrei minha roupa, puxando-a num frenesi trasloucado. O problema foi que, quanto mais eu forçava, mais depressa o cinza se espalhava pelo vestido. Relevei o rosto, pronta para gritar por ajuda. Porém, minha voz ficou presa na garganta ao avistar meu marido a três passos de mim, me observando de um jeito tristonho. Por que Ian ficava ali parado, sem fazer nada? Por que não vinha me socorrer? Incrédula, assisti a Ian me dar as costas e se afastar ao mesmo tempo em que eu era arrastada pelo galho da roseira. Não! Abri os olhos, o coração ameaçando cavar buracos por entre as costelas. Foi só um sonho ruim. Só um sonho muito ruim. Ian, tá acordado? Tatiei os lençóis à procura do corpo quente do meu marido. Em vez disso, toquei apenas tecido frio. Trêmula, afastei os cabelos do rosto e me estiquei para acender a vela sobre a mesinha de cabeceira. Sem querer esbarrei em alguma coisa, que tombou no chão com um baque surdo. A chama explodiu no aposento, tingindo de dourado o tecido estampado em tons de verde e lilás do docel da cama, a poltrona cor de aveia, a penteadeira em ar com onde mais livros se empoleiravam, assim como a cômoda e a escrivaninha atulhada de cadernos. O vestido azul claro continuava pendurado no mancebo, o delicado perfume de lavanda se misturando ao aroma pungente de nanquim. Eu me curvei para apanhar o livro que derrubara, desenhando o título em alto relevo com a pontinha do indicador, e quis chorar. E assim ficou pronto.